Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho To love Oh Ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Na cara do perigo Na cara do perigo Caralho Ah é Ah Te peguei Ah deixa eu levantar Tua vagabunda E o ventre, o ventre, o ventre, o ventre Te peguei outra vez É a palma da selva Oi Minutos de grande é árvore Se eu acho que de grande é uma árvore De grande é ferro de creme Papel De papel é igual Na árvore E agora Conseguiu entender? De interface eu já entendi A 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 Fito até na minha vara.